Certamente que você já assistiu este filme de terror, It, A Coisa, que conta a história de um palhaço demoníaco, onde ele mata crianças e sobrevive do medo. O que muitos não imaginam é que essa história foi sim baseada em fatos reais. E eu vou te apresentar a vida e a história do verdadeiro Ben Wise, o palhaço assassino. Bom pessoal, para você que não é inscrito, vai logo sentando o dedo para se inscrever, deixa seu like que é para ajudar nós no canal, beleza? Vamos lá. It, A Coisa, um filme de terror que todo mundo já assistiu e as pessoas que já assistiram morrem de medo desse palhaço. Mas a verdade é, o palhaço da vida real, ele mete muito mais terror pessoal, é coisa de louco. Sendo assim, eu vou apresentar o verdadeiro Pennywise da vida real, John Wayne Gacy. A sua infância foi muito conturbada, pois o seu pai era alcoólatra e o espancava diretamente. Presta bem atenção pessoal, o cara apanhava demais. E ainda por cima foi abusado por um amigo da família, ou seja, ele foi estuprado por um amigo da família. Caso esse que não levou muito à frente, ninguém acreditou no menino, eu não sei. Houve esse relato sim. Beleza. Apesar da sua infância complicada e conturbada, ele não se deixou se abalar para se tornar uma pessoa ruim. Até então. Sendo assim, ele estudou, se formou e foi professor em uma universidade. Ok. Gostava de ir a casamentos, gostava de ir às festas familiares, ele gostava muito do convívio social. E nas suas horas vagas, ele era um palhaço, porque ele gostava de trazer alegria. Trazer alegria para o público, trazer alegria para as crianças. Mas, ele gostava mesmo de mostrar o seu sorriso. Sorriso esse que escondia muita maldade. Pois é, não demorou muito para aparecer as vítimas. John Wayne matou 33 pessoas. 29 delas ele enterrou nas suas próprias casas e as outras 4 ele jogou no rio. Um serial killer implacável, praticamente maléfico. Sendo assim, a justiça americana conseguiu provar os crimes e ele foi preso e ainda ganhou a sentença de morte. Sendo assim, ele escolheu a injeção letal. As suas últimas palavras foram... Me matem logo, porque eu não posso voltar. Viram só o tamanho da crueldade desse palhaço assassino, um serial killer macabro. Muitas vítimas foram feitas, né? Maioria jovens e crianças. Pois é, pessoal. O filme original não chega nem aos pés da verdadeira história real. É isso daí. Muito obrigado por você ter ficado até aqui. Deixe seu like, se inscreva e até a próxima, meus amigos. Falou!